Só para me despedir de você, tá? E agradecer muito pela sua colaboração, pelo seu curso aqui, pelo seu... Assim, você foi uma das que aceitou, assim, prontamente. E é muito bom ter você aqui, tá? E eu tenho certeza que o seu curso está ótimo, eu tenho acompanhado ele, tá? E eu tenho visto bastante interação de você com os alunos, eu acho que o pessoal está gostando bastante. Muito obrigado, Márcia. Eu que agradeço, mas eu quero vir outra hora no CBP, quando for ao vivo e a cores, principalmente porque vocês têm uma banda que toca, que eu gosto... Quando eu ia mais visitar, porque a Delisa, eu ficava aproveitando no final de tarde que tinha lá a banda dos super, super tocadores, de tudo que eles instrumentam, uma beleza, adorava. E ainda tem... Vou ouvir mais. Às vezes que eles se aposentem, né? Eles têm um canal no YouTube chamado Queda Livre. É, o Queda Livre. É. Não, mas é... Eles continuam fazendo som, mesmo na pandemia, né? Só que cada um... É muito bom! Cada um na sua casa. Depois eu vou escrever aqui o link do canal no chat. Tá bom, obrigada. Mas, Márcia, muito obrigado, tá? E não vou mais interromper você. Certamente, vou te convidar mais vezes aqui. Nós vamos te convidar. É um prazer ter você aqui. Todo mundo aqui gosta muito de você. E quando as coisas melhorarem, né? Esperamos que, em breve, a gente volte a ter uma vida um pouco mais normal, né? Do que nós estávamos acostumados. Isso aí. Tá bom? Então, eu vou deixar você continuar seu curso e encerrar. Tá bom? Obrigada. Um grande abraço. Tudo de bom. Um abração. Já são quase 16 horas. Tá deixando o pessoal entrar? Sim, sim, sim. Bom, até agora são 50. Mas eu não sei se alguém quer fazer uma pergunta enquanto a professora, o pessoal fica entrando. Pode fazer, né? Bom, eu sou abusadora, né? Eu nem sequer perguntei para você. Desculpa. Desculpa o abuso. Esquece, pessoal. Mas se alguém quiser falar alguma coisa enquanto o pessoal entra, pode falar. hoje eu acho que coloquei as transparências todas no sistema. É a última chance também de colocar todas as transparências no sistema. não sei, professora, se está. Eu vi elas e o pessoal aqui me está confirmando. Tá, beleza. Não é a última chance, não, Márcia. A página vai ficar aberta e você pode entrar sempre que você quiser, tá? Ah, tá bom. Tá bom. Eu pensei assim, hoje eu corri pensando, é agora e vai fechar a janela e aí eu não vou poder colocar mais nada. Não, deixa eu dar uma notícia legal para o pessoal. Eu já falei isso várias vezes e eu acho que a maioria já sabe, mas muita gente não sabe. Depois, semana que vem eu não prometo, tá? Mas é... Porque vai ter que ter um trabalho, vai dar um certo trabalho. O pessoal vai ter que mudar a página, mas os cursos, tá? Todos os cursos foram gravados, tá bom? E eles ficaram disponíveis para todo mundo, para todos os professores e para todos os alunos que se inscreveram na escola, tá? Então, é... Se você quiser também o seu curso, a gravação, a gravação do seu curso, fale comigo que eu mando para você, tá bom? Olha só, alguém pergunta, vai ficar, os alunos vão ter acesso para sempre? Sim. Ok? Muito obrigado. Obrigado aos alunos também, esqueci de agradecer, tá? Por vocês contribuírem com a escola, participarem, tudo de bom. Um abraço. E aí? Tá, vão dar quatro e cinco e aí a gente começa. Dá mais dois minutos. É, ninguém levantou a mão, não escreviu nada. Então, o pessoal falou que já conseguiu ver as aulas subidas por você. No sistema, hein? Não. 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 Não resisti, Márcia. Te mandei o link pelo YouTube da banda, tá? Ah, tá bom. Então vamos começar a nossa última aula desse curso de Transições de Fases e Fenômenos Críticos, que vai tratar de dois temas, né? Vai tratar sobre renormalização, mas também vai tratar um pouquinho sobre método Monte Carlo. O que a gente vai ver? Vai ver linhas gerais, porque esses assuntos são assuntos muito intrincados, mas vai linhas gerais desses dois métodos, para que a partir dessas linhas gerais, na hora que vocês tiverem que fazer uma conta mesmo, vocês tenham os instrumentos da lógica por trás dessas duas metodologias, que obviamente na hora de fazer a conta tem que refinar e tem que fazer a conta. Mas antes disso, vamos fazer uma pequena revisão do que a gente viu na aula passada. Na aula passada, a gente viu algumas formas de fazer soluções aproximadas, que são extremamente úteis, principalmente se eu quero estudar os sistemas fora da criticalidade, onde o mundo todo se comporta bem e por isso eu posso pensar que as minhas funções são analíticas e por isso eu posso fazer expansões, seja na densidade, seja em outros parâmetros. Nós vimos uma expansão muito trabalhosa, mas que permite cálculos com grande controle sobre em que densidade eu estou trabalhando, que é a expansão em cluster, em que a gente faz uma aproximação nessa expansão de densidade olhando de atrás. Também a gente viu que tem uma expansão um pouquinho menos controlada, mas que funciona bem para diferentes metodologias, que são as equações integrais. Então vão ter equações integrais que vão funcionar bem para olhar sistemas onde a repulsão domina. Vão ter equações integrais que vão funcionar bem para sistemas eletrostáticos. E assim vão ter famílias de equações integrais, mas já, Ler, equações integrais não são boas para olhar a criticalidade, porque elas têm uma inconsistência. Se tu for calcular uma segunda derivada, tem muitos caminhos diferentes e vão dar respostas diferentes. Finalmente, a gente falou sobre função de distribuição radial, a G de R, e através da aproximação de hostaisênica, que de novo é uma aproximação, através de uma expansão, em momento, foi possível identificar algo que é bem interessante. Nós conseguimos identificar uma relação entre intensidade de espalhamento, fator de estrutura em Q igual a zero, com a compressibilidade e a integral da função de distribuição radial. Com isso, a gente se deu conta que no mundo normal, a função de distribuição radial decai exponencialmente, porque quando eu for integrar, tem que essa integral ser finita, porque a compressibilidade é finita, mas que, quando eu chego na criticalidade, alguma coisa acontece, que esse termo exponencial vai a 1, e me sobra um decaimento em lei de potência, que esse sim, ao integrar, vai divergir, levando a uma compressibilidade que diverge e uma intensidade de espalhamento em Q igual a zero que diverge. fechando um ciclo que identifica que em Q indo a zero, onde eu tenho o espalhamento, na verdade, o que eu tenho é que esse parâmetro K1, que é o inverso do comprimento de correlação, ele vai a zero, ou seja, o comprimento de correlação diverge. Com isso, temos uma visão do que está acontecendo na criticalidade. Na criticalidade, em verdade, a gente tem um comprimento, que é o comprimento de correlação diverge, e é ele que leva o sistema a ter esse espalhamento maluco. E ele nos permite pensar algo que a gente comentou lá na primeira aula, que era essa ideia de que um pedaço da minha energia livre é uma função homogênea generalizada, em que é possível colocar para frente, trazer para frente desta funcional algum tamanho com que o sistema reescalha. E isso nos faz lembrar do comprimento de correlação. Então, quais são os objetivos da aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos falar de grupo de renormalização em método Monte Carlos, mas um pouquinho antes, nós vamos falar dos spin de bloco de cada nó, que foi uma antessala para o desenvolvimento do grupo de renormalização, e eu diria, a palavra correta seria um grupo de renormalização, e ele, inclusive, dá origem mais tarde a uma metodologia de cálculo para o grupo de renormalização no espaço real. Mas vamos lá para o etapa, e vamos começar fazendo a revisãozinha de Skate. Skate foi aquela ideia que a gente discutiu na nossa primeira aula, mas agora a gente precisa revisá-la, porque ela vai trabalhar junto com toda a lógica do que nós vamos fazer no grupo de renormalização. Então, vamos lá. Com a ideia dessa, de eu ter essa energia livre, que é uma função homogênea generalizada. Ela significa que se eu reescalar os meus campos, que aqui eu estou representando por temperatura e campo magnético, mas que poderia ser pressão, podia ser com algum outro campo, se eu reescalar as minhas variáveis, isso faz com que a energia livre reescale com o lambda. Isso eu posso fazer, esse lambda é meu, eu faço com ele o que eu quiser, eu posso dizer que esse lambda na T é, por exemplo, um sobre T. Com isso, vocês veem que aquele primeiro termo aqui da minha energia livre vai ser 1, e aí a minha energia livre passa a depender só do lambda a T, que é 1 sobre T, na H sobre a T. Ou seja, ele depende agora não mais de duas variáveis independentes, mas de uma variável interna na F mais um fator na frente. E esse é o conceito de que é uma função homogênea generalizada. Quando as pessoas primeiro propuseram isso, se dando conta que era uma função homogênea generalizada, elas já propuseram no formato adequado. Elas já propuseram pensando assim, olha, esse AT tem que ser 2 menos alfa. Lembra que em alfa é alfa expoente crítico do calor específico. Por quê? Porque quando a gente escreve isso, a gente se dá conta que a derivada segunda da energia livre de Helmos como função da temperatura vai me dar o calor específico. Eu derivo duas vezes em relação a esse T e me dá o menos alfa que eu já sabia que era o expoente. Então, o enunciado é assim, a minha energia livre vai ter uma parte regular, que eu terei todo o direito do mundo expandir em série de Taylor, e ela vai ter uma parte singular que vai surgir como singular quando estiver perto do seu ponto de singularidade, que é a temperatura crítica. Ela não é descontínua. Lembrem que desde as primeiras aulas venho falando, minha energia livre é sempre uma função contínua. mas ela vai ter este pedaço que terá derivadas que vão divergir. Eu posso reescrever essa F de um outro jeito, e agora vai ser função do H sobre esse T, e esse T vai ser o delta, aquele delta lá, porque eu vou me dar conta que quando eu fizer a derivada da F com relação a H, eu tenho uma magnetização, e que na temperatura crítica, essa magnetização tem que escalar com o parâmetro delta, e por isso que isso é escrito assim. Então, agora eu sei que a parte singular da energia livre tem uma construção que precisa ter os expoentes que depois, quando eu fizer a derivação, vão dar origem aos expoentes críticos. Posso, então, fazer como eu tinha dito as derivações, eu derivo uma vez a minha energia livre de real, mas eu vou ter a entropia, eu estou dizendo variação de entropia, porque eu sempre estou pensando que eu estou olhando aqui só a parte singular, então eu estou olhando um pedacinho só da minha entropia, que vai com menos alfa, e tomo a derivada segunda, e vai dar a 2T na menos alfa. Por que eu estou olhando só a parte singular? Porque eu sei que o resto vai ser uma expansão regular em torno de Tc, que vai para um número constante, eu estou só focando naquele termo, que quando T for igual a Tc, isso vai divergir. Então, o fato de eu ter um caso específico diverge, aponta na direção de eu ter uma energia livre, que tem um termo que não é analítico, e a gente chama uma parte singular, porque não tem todas as derivadas bem definidas. eu posso fazer a mesma estratégia quando eu vou calcular a minha magnetização. Então, agora eu faço menos a derivada da mesma f com relação ao campo externo, isso vai me dar a magnetização. Com isso, eu tinha aquele T2 menos alfa, derivo esta parte interna, e vocês vão ver que quando eu derivar essa parte interna, vai surgir a derivada dessa função y, mas vai surgir um fator de menos delta. Daí, eu já tiro que beta é 2 menos alfa menos delta, que é uma das igualdades termodinâmicas também. Eu consigo essa relação. Tomo, posso tomar a derivada segunda, ou posso olhar agora essa expressão quando T vai a Tc. E o que acontece quando T vai a Tc? Quando T vai a Tc, eu não posso ter isso aqui como uma coisa divergente. Portanto, eu sei que essa função em T igual a Tc, ela vai escalar de uma maneira que esse seja uma potência que vai me cancelar esse termo de T aqui. E com isso, eu consigo um comportamento de H que não depende. Ou seja, eu vou exigir que esse termo aqui cancele esse termo aqui, porque a minha função y' vai ter que se comportar desse jeito. Porque se ela não se comportar desse jeito, eu posso ter ou vai a zero, ou vou ter uma divergente. Então, para não ter, eu tenho beta sobre delta, e com isso, eu tenho mais uma relação que é esse delta que a gente tinha definido lá no começo, é beta. Então, esse scaling fecha e só não permite que eu calcule coisa nenhuma, mas ele me traz essa ligação entre os expoentes criptos. Da mesma maneira, se agora eu tomar a derivada segunda da F, eu sei que isso é a suscetibilidade, que tem que ir como menos gama. Com isso, eu acho uma relação entre 2 menos alfa menos 2 delta e o gama, e vem mais uma igualdade termodinâmica. Relacionada a essa maneira como eu escrevi a energia livre, a parte singular da energia livre do sistema. E venho com aquelas relações entre os expoentes críticos que a gente já tinha visto. Então, a gente conseguiu construir uma teoria de escala que é totalmente consistente, e que me retorna às igualdades termodinâmicas que a gente já tinha mencionado nas aulas anteriores, que tinham sido confirmadas nas teorias fenomenológicas e que vão estar presentes em todas as teorias de campo médico que vocês acharem no mercado, que são muitas, e que são úteis para resolver diferentes sistemas. Agora nós vamos falar dessa ideia, porque vocês notam que essa ideia me diz que o sistema tem uma escala, isso que quer dizer sistema homogêneo, generalizado, que as minhas quantidades escalam de uma certa forma quando eu olho os diferentes comprimentos. E foi então, nessa época, que se encaminha, a partir da teoria de escala, até a gente ter a ideia final do grupo de renormalização, nós vamos achar quatro personagens que são muito importantes, mas só um deles ganhou o prêmio Nobel, que foi o Kenneth Wilson. Mas a gente tem Ben Whedon, que é a primeira pessoa que vem com as ideias do scaling, Michael Fisher, que é quem faz o scaling da energia livre, e Karanoff, que vem com essa ideia mais geométrica do scaling. eles todos trazem, vamos dizer assim, as ideias que nasceram e que deram origem ao grupo de renormalização. O que o Wilson faz é transformar isso numa linguagem de teoria de campos, porque é de onde o Wilson vinha, que era de teoria de campos. E essa parte de teoria de campos, infelizmente, nós não vamos ter tempo de ver nesse curso, mas seria uma maneira de implementar as ideias dos grupos de renormalização. Mas vamos lá. Então, qual é a ideia da construção de cada nota? Eu vou desenhar, porque é mais fácil, mas é aplicado em qualquer dimensão, em qualquer estrutura, eu vou pensar, e vou pensar em spin, mas podia ser pensado em qualquer outro tipo de interação de sistema. Eu vou pensar que eu tenho spins que estão interagindo com uma interação J, que vocês estão vendo que eu estou fazendo esse J floreadinho para incorporar o beta no J, sobre a ação do cão. Então, cada pontinho desse desenhozinho, a gente pensa como sendo um spin do sistema. E o que eu penso é que tem uma distância, que é a distância nessa rede entre os spins, mas que eu também posso pensar num sistema físico variável, como a distância que eu posso trazer partículas, então existe uma distância mínima, mas também tem uma distância em que o sistema se reescava. E aí eu posso dividir esse meu sistema em blocos, pensando que em cada bloco eu posso ter graus de liberdade desse sistema. Então, eu tenho o meu sistema completo, aqui desenhado como essa rede quadrada bidimensional de spins, e eu tenho essa distância que é a distância de fruto alcance e eu posso olhar a cada distância e eu vou ter uma microfoto, vamos dizer, do meu sistema total e eu vou chamar de comprimento de correlação essa distância onde ainda meus spins eles têm alguma relação. E aí vocês veem que comprimento de correlação do sistema vai variar. E a ideia é que quando eu estiver na criticalidade, esse comprimento de correlação vai infinito como a gente viu na aula passada quando falava das teorias de Orstein-Zen. Bem, usando essa teoria de que a minha energia livre é uma função homogênea, generalizada, eu posso pensar, ligar isso, essas escalas que eu faço no sistema como partições do sistema. Notem que eu separei aqui em bloquinhos de tamanho L. Então eu posso pensar naquele lambda que eu escrevi lá atrás como um instrumento em que eu reescalo o meu sistema. Então eu vou cortar ele em quadradinhos e depois eu vou dizer que cada quadradinho desse é um grande espinzão. Cada bloco deles vira um grande espinzão do sistema. se eu faço isso, vocês veem que eu redimensionalizo a minha energia livre por esse L, porque agora eu troquei todas as distâncias por L. Eu redimensionalizo o campo, eu vou ter que reescrever o campo, que agora não é um campo, é um campo sobre um blocão, e também vou ter que redimensionalizar a temperatura. Da mesma maneira que quando eu escrevi aquela energia livre do Schering, eu dizia que eu tinha um lambda elevado a um expoente a Epsilon, redimensionalizando o Epsilon, e um lambda elevado a H para o H, e isso tudo redimensionalizava o tamanho do meu sistema. Então, eu posso passar de espinzinhos para blocos. Sucessivamente, isso significa, porque eu estou supondo que a energia livre é uma função homogênea generalizada, que eu consigo, ao fazer isso, ter relações fixas para a maneira como eu redimensionalizo a temperatura e o campo externo, ou qualquer outro parâmetro que eu tiver no sistema, e como eu redimensionalizo a minha energia livre. Vocês notam que eu coloquei um parâmetro D pensando numa energia livre D-dimensional, mas normalmente a gente vai ter o sistema unidimensional, bidimensional, a dimensão que a gente tiver tanto específica do sistema. Isso quer dizer que quando eu faço essa transformação, eu faço uma operação sobre o T-TC, que eu estou representando aqui o TL para a operação que eu faço no T-TC, que eu estou chamando de Y, ou eu estou chamando de HL. Mas o que a gente viu lá atrás? A gente viu lá atrás que como ela é uma função homogênea generalizada, essa transformação que eu faço no sistema total, na energia livre, ela se translada para um L na Y, para o T-TC, e no L na X no H. Então, esse operador, ele que seria geral se não fosse uma função homogênea generalizada, ele é um operador que pode ser escrito como L na X e L na Y. E aí que está a suposição que a gente faz. Fazer uma reescala em qualquer sistema físico sempre é possível, e sempre vai gerar uma operação. Aqui o que a gente está dizendo é que essa operação pode ser transformada perto da criticalidade, eu vendo a quantidade de Cs que eu estou colocando, em uma regra de potência, que é o que conecta com o fato que eu estou supondo que é uma função de energia livre, que a energia livre é uma função homogênea generalizada e que isso gera um comportamento singular perto de Tc. Então, eu estou reescrevendo isso com LX e L na Y, aí porque eu não quero carregar essa SD, eu rechamo o L, o L é meu, eu chamo ele do que eu quiser, então eu transformo o L de D num outro L, e com isso eu fico L na Y sobre D e L na X sobre D, que nada mais são do que o AY e o AH que eu tinha mostrado lá naquele scaling inicial que eu mostrei no começo do tal de hoje e que dialoga com o mesmo scaling que a gente falou na primeira aula. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, é uma função homogênea generalizada, eu tenho um comportamento que vai estar elevado a alguma coisa, reescala, termina o STC, um comportamento elevado a alguma outra coisa que reescala, se eu tiver 10 campos diferentes, eu vou ter 10 lambdas diferentes, mas eu sempre vou ter o mesmo parâmetro que reescala tudo que vai ser o que vai aparecer linearmente com o G. Só recordando o que a gente viu na aula de ontem, a gente tem um forte candidato para ficar de olho de quem é essa coisa, em que direção a gente vai nessa reescala. Por quê? Porque na aula passada a gente falou que a função G de R, ela tinha um comportamento que é E na menos KR sobre R, e que na temperatura crítica, o K, que é o inverso do comprimento de correlação, ele é zero, portanto, o comprimento de correlação diverge. Então, eu tenho um certo comprimento que eu quero escrever as coisas em função dele, quando eu vou para perto de Tc, e que é, vamos dizer assim, um instrumento de ficar navegando entre os diferentes expoentes que eles. Então, isso é só uma lembrando para a gente ficar na cabeça quando vai fazendo esse trabalhinho do Spin Blocks do Canadá. Bem, como eu estava falando de funções de correlação, então, vamos olhar as funções de correlação de Spins. Lembra que na aula passada a gente falou de funções de correlação do número de partículas, mas o mesmo ferramental teórico que construiu toda aquela questão da G de R, do número de partículas, de flutuação, do número de partículas, eu posso reescrever isso para Spins. Eu continuo tendo uma flutuação, uma correlação entre o Spins aqui e o Spins aqui. Como é que eu escrevo isso? Ah, eu vou escrever isso com a média do Spin I menos a média vezes o Spin J menos a média. E aí, eu opero essa redimensionalização do sistema com a minha reescala e reescrevo essa mesma correlação. Então, tem duas correlações isso. Antes de reescalar os blocos, quando ainda tem os pontinhos, e depois, quando eu reescalo os blocos. Tanto que eu estou chamando um de IJ e outro eu estou chamando de alfabeto. Só para a gente pensar, um é antes de reescalar e o outro é depois de reescalar. Então, eu vou ter uma transformação sobre os Spins quando eu passo desses Spins locais para esses Spins de bloco. E agora, só para ajudar a minha cabeça, fica muito claro que se eu disser que essa transformação nos Spins é um certo operador que é esse L floreadinho para os meus Spins de bloco, quando eu for falar da correlação que é Spin ao quadrado, isso vai aparecer com esse operador ao quadrado. que é esse L meio floreadinho que relaciona a função de correlação antes com a função de correlação agora. E ele é o quadrado porque o L é para cada Spin, então esse é o quadrado. Então, eu faço uma transformação do meu sistema pontinho para o meu sistema de bloco somando sobre todos os Spins e normalizando, obviamente, dentro do bloco e isso me dá esse operador sobre esse novo Spin que eu vou chamar de S-Alpha e aí eu tenho uma relação entre antes e depois, mantendo a soma dos graus de liberdade. Então, eu tenho dois sistemas para olhar e eu preciso relacionar esses dois sistemas. Um é que eu somo aqueles graus de liberdade dentro da cela e aí eu olho dentro do sistema pequenininho e me dou conta que a cela está incorporada dentro do sistema grande. O que eu quero dizer é isso? Eu vou, deixa eu voltar para o desenho, a soma sobre todos os Spins desse sistema pode ser olhada com a soma em cada cela somada pelas celas. e é isso que a gente está escrevendo aqui. Então, quando eu tenho sítios, que eu chamo sites, eu vou ter, e eu estou olhando só o termo do campo, eu vou ter o campo somando sobre as n celas somando em cada cela. Mas a gente já tem uma relação entre o Spin, esse Tio, e o meu operador inicial. E aí, eu utilizo essa operação que é esse L floreadinho e o L na D que me conecta esta soma com a operação que eu faço de normalização. porque eu preciso voltar que o sistema tem o mesmo conteúdo, vamos dizer, de simetria de spins. Esse novo Spin é um Spin que contém aquela soma, mas eu faço uma reescala naquele sistema para ele continuar sendo Spin para cima e Spin para baixo, mas ele tem um fator que corrige pelo fato que agora eu estou somando um monte de Spins. E agora, sem querer, as setas foram para o lugar errado, mas tudo bem. O que a gente tinha visto antes? A gente tinha visto antes que quando eu faço esses processos de reescala, eu sempre posso fazer, eu gero uma operação que eu chamo de H, eu disse que nesse caso específico em que eu tenho funções homogêneas generalizadas, esse H eu posso pensar nele como um L na X. Eu agora peguei o caso específico de somar esses spins, notem, esse comportamento que eu estou descrevendo aqui ele é genérico, ele é genérico qual é a transformação de escala. Mas agora eu olhei essa transformação que eu estou fazendo que é somando os blocos e eu gerei uma operação sobre ela. E essa operação vai implicar que eu vou ter uma escala dimensional L na Z. A única maneira de eu olhar esse lado aqui que diz que o H-Ti tem que ser L na X-H e esse outro lado aí que diz que é L-D mais Z na H é se esse Z que eu estou chamando a operação do L sobre H essa operação genérica ela tem que também ser uma lei de potência e ela vai ter que ser uma lei de potência nesse formato Z igual a X menos D. Como cada L reescala um spin quando eu for olhar a função de correlação do meu sistema ela reescala com a nova função de correlação duas vezes esse L na Z que é X menos D. O que eu estou fazendo é dizendo olha esse Lzinho aqui bonitinho que é esse Lzinho aqui ele vai ser ele vai ter que ter essa forma de X menos D e ao quadrado porque ali eu tenho L ao quadrado então com isso eu consegui trazer a escala que a gente tinha escrito lá atrás da energia livre do meu sistema para a reescala de H eu agora incorporei ela porque o H está relacionado diretamente ao meu spin eu incorporei ela na escala da função de correlação tá então toda vez que é Tio é o novo sistema reescalado toda vez que não tem Tio é o sistema velho e aí eu tenho uma escala que vai na frente que correlaciona a correlação velha com a correlação nova com um parâmetro de escala que eu estou chamando de L e ele vem com um expoente que vai dialogar com um expoente que reescala a energia livre que é o caso de X mas tem que dialogar também com o tamanho e com a geometria do sistema que aqui eu estou chamando de D mas no meu desenho era 2 porque eu estou desenhando um sistema bidimensional mas também pode ser um outro desenho nós também tínhamos lá quando eu fazia a escala da energia livre eu tinha um fator de escala que relacionava o novo a nova temperatura atlítica nesse sistema reescalado com a velha temperatura atlítica e a gente chamava de L na Y e esse era um jeito que a gente chamava esse fator de reescalado eu posso escolher quando eu vou escrever as minhas funções eu posso escolhê-las de maneira de ser convenientes para eu puxar sempre para frente qual é a dimensão que esse sistema está escalando lembra o L é uma escolha minha eu escolho ele como eu quiser então de vez eu escolho de um jeito eu escolho de outro para poder puxar porque ele é o caminho para eu puxar como é que o sistema se comporta em diferentes condições perto da criticalidade notem que é sempre perto da criticalidade então eu vou dizer que eu vou eu vou agora reescrever minhas equações dando conta que quando eu fizer minha reescalinha no meu sistema de spins o L eu vou estar mudando o espaço eu tinha um quadrado eu tinha um sistema que era assim aí eu tenho um quadrado eu vou mudar meu espaço de maneira que o novo espaço ele está diminuído em R sobre L eu uso que Rtl é R sobre L e com isso eu consigo escrever a gama que é a minha função de correlação como função de R que era Rtl eu substituo por L menos 1R e eu sei que a parte da temperatura reescala com L na Y Epsilon tá então eu tinha esse pedaço que eu já tinha descoberto eu uso que a minha reescala espacial é com R L na menos 1 e eu volto a usar a expressão que a gente tinha que relacionava T menos TC com a temperatura nova com a temperatura velha através do parâmetro de escala R na Y E o que eu posso fazer agora? Agora eu posso escolher o L eu vou escolher um L de maneira que vai aparecer aqui um fator 1 para eu passar de um sistema de duas variáveis para um sistema de uma única variável como a gente estava fazendo antes então eu vou escolher um L na Y que é igual a 1 sobre Y vamos fazer isso esse segundo termo vai a 1 só que aí eu tenho que colocar esse parâmetro aqui em função de Y que vai me dar essa expressão aqui porque se L na Y for igual a 1 sobre Y aqui vai aparecer um Y na 1 sobre Y e aí eu passo em vez de uma função de duas variáveis uma função de uma variável só e esse L na frente vira 1 sobre Y e aí eu só 1 sobre Y elevado a 1 sobre Y e aí eu substituo aqui então agora eu tenho uma função de correlação que tem uma expressão com T menos Tc e tem uma outra função aqui do lado então se eu quiser entender como é que a função de correlação se comporta perto da temperatura da crítica é esse expoente que governa isso mais que isso eu olho essa expressão aqui eu também sei um pouquinho o que vai acontecer com as distâncias como é que as distâncias escalam com T menos Tc que é outra coisa que eu também posso fazer então eu tinha essa expressão aqui que era a forma como o meu sistema reescalava com com a T menos Tc e uma função que controla as distâncias onde simplesmente esse F aqui eu fiz eu vou utilizando isso aqui como uma funcional tá mas eu podia ter feito outra coisa deixa eu voltar aqui quando eu escolho essas formas de escala que eu escolho que isso aqui vai ser 1 eu poderia ter escolhido que isso aqui vai ser 1 ou isso aqui vai ser 1 ou seja eu posso colocar para fora tanto o comportamento em R como eu posso colocar o comportamento em Epsilon aqui eu escolhi colocar o comportamento escalar identificar o L com Epsilon mas eu poderia ter identificado o L com R bastava ter dito assim olha meu L vai ser igual ao R isso aqui daria 1 que é isso que eu faço aqui aqui eu vou identificar assim e ao identificar assim voltar para a função de correlação quem eu coloco para frente é o comportamento em R tá então o que que isso me diz por um lado a função aqui eu estou dizendo que perto da temperatura crítica a minha função de correlação ela se comporta como T menos Tc nesse expoente e aqui eu digo que perto da temperatura crítica garantindo que esse termo aqui seja não nulo a minha função de correlação ela escala como 2x menos D e é esse 2x menos D que tem a ver com aquele 1 sobre R que a gente viu calculando na aproximação de campo médio a minha a minha função de correlação tá então eu posso escolher dos dois parâmetros calibrando como é que eu faço essa escala se eu puxo o comportamento em epsilon ou se eu puxo o comportamento em R para obter o formato da função de correlação aqui só para ilustrar isso eu calculei isso vou lembrar que essa gama de R e epsilon quando eu for na temperatura crítica isso aqui vai dar um certo valor e eu estou dizendo que isso aqui escala com R na 2x menos D e eu posso eu lembro quem é o x porque o x já é um expoente crítico e eu consigo expressar isso como aquela expressão da função de correlação que na sua forma mais genérica não é 1 sobre R mas é 1 sobre R elevado a D menos 2 mais R nós tínhamos obtido 1 sobre E que a gente estava em 3 dimensões 3 menos 2 mas o Eta naquela aproximação de Osteinsenck era 0 então com isso a gente agora consegue entender um pouquinho mais genericamente ainda vocês veem que esse método do Blockspins do Kadanoff não permite calcular nada mas ele permite a gente um passo a frente no perceber que aquelas expressões de campo médio nos davam uma forma funcional para a função de distribuição radial a G de R na temperatura crítica que faltavam alguns expoentes porque para qualquer sistema era 1 sobre R e aqui a gente vê que depende da dimensão e depende de um expoente que é R bem com isso a gente viu mais um jeito de scaling tá de novo não dá para calcular nada com esse jeito de scaling mas vimos mais um jeito de scaling e eu acho que esse é um bom momento se alguém quiser fazer alguma pergunta de fazer agora ok pessoal ainda ninguém escreveu nada no chat nada está tudo muito claro mas pode levantar a mão tá pessoal porque eu sei que demora um pouco entre pessoal digitando tudo bem tudo bem então vamos então vamos indo tá seguindo tá então agora nós vamos voltar pro modelo dizem em uma dimensão tá onde a gente já sabe que não tem criticalidade porque a gente resolveu isso exatamente mas eu vou explorar esse sistema muito simplesinho pra entender o que que traz por trás da lógica dos grupos de renormalização tá então vamos pegar um sistema bem simples e nós vamos fazer esse processo tá que nasce dessa ideia que a gente já pegou do bloco spins de cada então eu tenho meu Hamiltoniano que eu vou reescrever novamente pra incorporar o menos beta dentro do Hamiltoniano tá e aí você já vem que em vez do já aquele j floreadinho eu já tô usando outra letra porque não sou eu que digito isso aí eu pego da onde tiver digitado pra ter menos trabalho mas eu tenho agora o spin onde esse K tem incorporado o menos beta J e o H tem incorporado o menos beta do campo externo tá qual é a nossa tarefa a nossa tarefa sempre é como foi no modelo de uma dimensão eu calcular a energia livre do sistema a partir de tomar a função de partição somar sobre todas as configurações tomar menos KBT e a partir da energia livre calcular a pressão do sistema tá e nesse sistema em particular eu tenho só é uma dimensão só tenho os primeiros vizinhos e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser uma coisa parecida com o que os spins de bloco do Kadanop fazia eu vou pegar o meu sistema total e vou reduzir o número de graus de liberdade tá sempre é esse primeiro processo que o grupo de renormalização faz porque o que que eu vou fazer eu vou fazer uma reescala no sistema tá então eu vou passar dessa linha pra uma linha que eu vou somar graus de liberdade aqui em particular porque a vida fica mais fácil fazer isso e aí vocês veem porque eu chamo grupos de renormalização porque vão ter diferentes estratégias pra fazer essa esse primeiro processo que é a redução do número de graus de liberdade eu vou somar sobre os spins ímpares vocês olham a expressão final não sei se ela tá suficientemente clara pra vocês eu separei o sigma 1 o sigma 3 o sigma 5 todos os spins ímpares e juntei eles num bloqueio tá e a minha ideia é que eu vou somar esses graus de liberdade tá eu somo esses graus de liberdade e aí eu vou reescrever essa coisa de um jeito que ele ganha a mesma cara mesma cara do hamiltoniano original mas agora com coeficientes que contém esses graus de liberdade que eu resomei tá então eu vou fazer essa soma do E na menos beta H tá lá em cima tá a nossa tarefa somando sobre esses graus de liberdade por que que eu escolhi tomar esses ímpares eu escolhi porque vocês notam que como eu tenho só a interação entre vizinhos o sigma 1 interage só com o 2 tá vendo que na hora de eu somar a contribuição dele eu não vou estar somando as duas ao mesmo tempo eu vou estar somando independentemente eu somo o sigma 3 por exemplo ele vai interagir com o 2 e com o 4 como eu estou somando só ele eu não vou me preocupar muito o 2 e o 4 nesse momento de fazer essa soma ele vira um parâmetro tá o sigma 1 se eu tiver condições de contorno periódicas ele vai estar interagindo com o 2 e com o N eu não estou somando o 2 e N eu só estou somando o 1 então quando eu fizer essa soma do 1 sem somar o 2 e sem somar o N eu termino com uma expressão como essa aqui duas vezes o cosseno hiperbólico sigma N porque eu estou pensando que eles são fixos sigma 2 mais o campo porque eu somei o 1 que pode ser mais 1 e pode ser menos 1 e eu vou ter E na mais 1 E na menos 1 tá também faço uns truquezinhos tá porque eu vou ter os campos lembra que a gente já fez isso no passado o campo vai ter no sigma 1 sigma 2 e o sigma 1 vai aparecer em dois pedaços de soma então eu divido o H por 2 mas isso é só um truquezinho e agora eu olho os termos que sobraram e sobram termos vocês percebem eu tenho esse cosseno é da soma do sigma 1 sigma 2 mas eu ainda tenho o sigma 2 na exponencial lá dele e tenho o H então isso vai entrar junto com o resto dos termos eu vou passar a ter somas ainda exponenciadas e um monte desses cossenos no sistema tá então eu junto tá agora essas contribuições tá e agora eu olho do lado da igualdade e do outro lado da igualdade deixa eu voltar pra explicar o que eu tô querendo dizer com um lado da igualdade e o outro lado da igualdade eu vou olhar essa minha expressão aqui ela tem que ter um termo que H e o sigma né o sigma seja qual for o sigma então quando eu somar isso aqui vão aparecer termos tipo o cosseno que não estão em cima da exponencial esses termos tem que ser exponenciados e eu vou olhar aqueles que são lineares no meu termo e eles vão passar a ser chamados de um lado a linha isso faz com que ao somar os graus de liberdade ao reescrever nessa forma linear eu termino tendo uma expressão que é assim meu novo H do meu sistema novo Hamiltoniano que vai ser linear com os sigmas que sobraram lembra agora só sobrou dois quatro seis oito esse H vai ter o H antigo porque antes eu já tinha H sigma dois H sigma quatro vai estar junto mas ele vai ter um pedaço que vem justamente de eu ter somado sigma um vocês veem quando eu somar os graus de liberdade de sigma um vão aparecer termos sozinhos de sigma dois e sigma n eles vão ter uma cara de campo externo tá e eu vou com isso renormalizar chamar agora do novo campo externo que ficou meio ruim porque eu tive que fazer uma engenharia com os meus coeficientes mas gerei um novo termo linear em sigma e vai aparecer como eu fiz essa esperteza de pegar um sim ou não um sim ou não gerou exatamente o mesmo termo para todos os termos pares também vão aparecer termos de ordem sigma quadrado porque vocês veem que quando eu for reescrever esse termo aqui tentar exponenciar vão aparecer uns sigmas na n sigma dois com um sigma n vão aparecer termos quadrados que vão passar a contribuir esses vão gerar os termos novos termos calinha e vai aparecer um monte constante que não tem sigma nenhum que a gente joga lá para dentro de uma g vai gerar um termo constante na frente de tudo isso então assim eu somos graus de liberdade reescrevo tudo para aparecer uma exponencial do Hamiltoniano identifica os termos lineares em sigma depois da soma como se fossem campos novos e termos que aparece sigma quadrado como se fosse um novo calinha e tudo que não for linear e que não for quadrado que for termos que não contém mais sigma a gente joga como uma constante para frente dessa soma e eu estou chamando essa coisa aí de g então depois que eu faço a normalização esse trabalho não pense que o trabalho passa porque eu tenho que identificar os termos o que vai acontecer é que eu vou passar a ter agora uma interação calinha não mais entre o sigma 1 e o sigma 2 mas entre o sigma 2 e o sigma 4 não mais como função de k mas como função de calinha eu vou ter um campo que vai pegar o 2 o 4 o 6 o 8 não mais o campo anterior mas um novo campo que tem o anterior mais um monte de coisas e eu vou ter um termo constante tá essa é a primeira vamos dizer assim etapa do que eu vou fazer aí aqui eu estou simbolizando o processo que a gente vai fazer eu estou chamando de k os termos que a gente mantém então numa primeira etapa eu tiro eu somo sobre os termos índices aí eu passo numa segunda etapa em que eu reescrevo o meu hamiltoniano eu renumero agora o que era 2, 4, 6 volta a ser 1, 2, 3 mas não são os mesmos 1, 2, 3 porque eu tenho esse termo mas meus coeficientes mudaram e faço o mesmo processo de novo de novo e de novo tá então eu vou gerando a cada nova interação um espaço que se não for infinito mas a gente está pensando infinito tem cada vez menos spins porque eu fui somando os spins mas que tem acoplamentos cada vez mais complexos porque eles vão embutindo essa soma sobre as diferentes configurações então eu posso nessa nesse processo de iteração vocês notam que essa constante da frente vai se adiantando porque cada processo eu já era uma constante para frente que aqui eu estou representando com esse j j de k h j de k h j de k cada linha dessa significa uma camada superior das minhas interações que significa uma redução nesses graus de liberdade da energia sucessivamente ao longo desse processo que é isso que eu estou escrevendo aqui cada processo esse novo de interação me faz uma redução espacial e por que que é o meio porque eu escolhi fazer essa decimação eliminando dois por vez obviamente isso vai depender do tipo de decimação que eu vou fazer mas no nosso caso a gente vai reduzindo os graus de liberdade por um meio por isso que aparece esse fator no meio que vai me modificando a cada passagem esse termo da energia livre e que vai gerando esses termos com acoplamentos distintos eu vou fazer isso mas vocês notam que eu tenho que tomar o seguinte cuidado no fazer eu vou fazer o processo de decimação e ali eu estou ilustrando só a primeira etapa em que eu saio de cada iene e vou para calinha galinha eu tenho que cuidar para não jogar coisa fora eu vou integrar os graus de liberdade mas eu não vou jogar nenhum pedaço fora então quem é que eu tenho que ter muito cuidado seja lá o que eu faça que eu mantenha esse sistema intacto é manter toda a função de partição lá dentro eu mantenho a forma dela num pedaço que eu chamo de zc mas todo o resto eu ponho na frente com esse termo ng de maneira que a função de partição antes e depois fiquem idênticas isso é muito importante se fazer no processo porque qualquer outro processo seria uma aproximação que é o que a gente vinha fazendo nesses outros métodos de aproximação a gente jogava uns pedaços da energia livre fora quando a gente faz expansão em cluster a gente joga os pedaços fora que são diferentes dos pedaços que a gente joga fora nas equações integrais que são diferentes do que os pedaços que a gente jogou fora na aproximação de hostais aqui a ideia é que eu não estou jogando fora esses pedaços eu estou reescrevendo de um determinado jeito e aí eu vou olhar o que que acontece neste processo de redução do número de graus de liberdade comparando o meu parâmetro novo com o parâmetro anterior tá e nesse momento eu vou olhar para h igual a zero que é mais fácil depois eu vou puxar o h mas eu vou olhar para o h igual a zero que é mais fácil e eu percebo que à medida que eu itero o meu sistema e eu tenho aqui uma expressão exata para a resposta dessa interação porque esse sistema foi muito fácil fazer a conta né então é fácil a gente achar o novo calinha em função do calinha anterior a gente percebe que a o novo calinha ele é menor que o calinha anterior tá que o cá anterior e que o próximo vai ter uma expressão muito parecida vai ser ainda menor então no meu processo eu tô fazendo um processo de diminuição desse o caminho esse meu caminho da renormalização tá me levando a uma diminuição desse valor de cá que vocês devem lembrar lá do começo é a relação entre o acoplamento e a temperatura então quando eu vou pra cá igual a zero significa que eu tô indo pra temperatura infinita tá então eu tô indo eu tô dizendo que esse meu caminho tá me levando a cá igual a zero tá isso quer dizer que ele tá me levando a uma temperatura infinita que significa que eu tô levando a comprimentos de correlação zero neste sistema específico que eu estou estudando tá isso a gente chama de ponto esse é o meu ponto fixo estável do sistema porque é pra onde o sistema vai tá esse vai ser o ponto fixo nesse sistema em particular esse é o meu ponto fixo estável eu tenho um outro ponto fixo que poderia existir nesse sistema que é se eu tivesse um K infinito que significa eu ir pra T igual a zero que seria ir pra um comprimento de correlação infinito mas esse ponto fixo e ele é um ponto fixo porque ele é uma solução da equação de interação você nota que eu vou interando e vão aparecendo essa relação e vai ter um momento em que um K linha é igual ao outro K e é isso que eu chamo de ponto fixo que é verdadeiro né se eu tiver zero aqui e zero aqui do lado da minha solução então isso é um ponto fixo do meu sistema mas um outro ponto fixo do sistema também é K infinito e K infinito que significa T igual a zero só que esse na interação não é estável pra esse problema tá eu tenho nessa condição de indo o H igual a zero eu tenho uma expressão pra minha pra minha energia esse termo de energia livre que eu vou gerando à medida que eu vou integrando os meus graus de liberdade que tem um primeiro termo que é um termo entrópico e tem um segundo termo que quando eu vou pra esse limite de caindo a zero ele é um termo que vai se descartando e vai ficando zero então eu termino tendo uma solução de alta temperatura em que eu tenho entropia em que meu comprimento de coloração é infinito e é pra onde o meu sistema tá indo então eu tenho eu tenho uma solução que é um ponto fixo estável e eu tenho essa outra solução que é um ponto fixo que é a solução mas é instável que é a solução em T igual a zero o que me diz que eu poderia ter uma criticalidade mas ela não vai acontecer nesse sistema de uma dimensão porque eu estou indo para um ponto fixo que não é estável no sistema é a solução mas eu não chego lá porque é em T igual a zero que é justamente a mesma solução que a gente tinha obtido quando olhou o sistema em sua solução exata então revisando então o que a gente fez a gente decimou a gente chama-se decimação que é somar esses graus de liberdade ou tem uma equação entre parâmetros velhos e parâmetros novos e olha qual é a situação que ao iterar eu vou ter como solução entre o parâmetro velho e o parâmetro novo o mesmo parâmetro que é o que a gente chama de ponto fixo próxima coisa eu vou olhar se na interação eu estou indo em direção a qual ponto fixo e neste caso específico do modelo Dins em uma diminuição eu percebo que o meu ponto fixo estável é aquele da minha fase desordenada enquanto que o ponto fixo que daria a transição em T igual a zero é o meu ponto fixo não estável aí eu tenho a minha equação eu posso escrever como eu já tinha dito a equação da minha energia livre e com essa equação eu posso somar todos os termos que vão adivindos de cada iteração e somar a grande energia livre que é a soma de todas as contribuições onde eu não estou levando em conta aquele termo do logaritmo do cosseno hiperbólico porque eu me dou conta que à medida que eu itero n vezes ele vai ficando cada vez menor e me sobram esses termos que são a reescala da energia livre puramente mais um termo de entropia que é a contribuição mais importante quando eu tenho alta temperatura vocês veem que eu deveria fazer essa soma até n infinito que eu posso fazer infinitas iterações mas eu percebo também que o termo interativo de reescala da energia livre como eu reescalo com um meio ele fica cada vez menor e eu posso na solução exata da energia livre descartar uma série de termos de mais baixa ordem e com isso eu consigo um cálculo também exato da minha energia livre do sistema aí eu coloco o H e aí o que que eu vou fazer eu vou ter duas equações eu vou ter a equação do K que eu mostrei pra vocês que é uma equação em que eu vou o K' vai ser menor que o K' o K' duas linhas menor que o K' e eu vou ter e eu vou ter a equação do H' que também é uma equação em que ela é uma equação em que agora o D H' é maior que 1 e o que que significa isso? Significa que quando eu for desenhar os fluxos daquela região de K vamos primeiro pensar em H igual a 0 eu disse pra vocês que eu tinha uma região de pontos fixos em K grande T igual a 0 e tinha uma região estável né que era a de K igual a 0 T infinito e aí eu observo que também é minha meu caminho vai ser um caminho de aumento do H e essas são as equações que vem eu resolver esse conjunto de equações de H' e de K' para o fluxo das minhas equações que mostram né que eu vou fugir daquela solução de K grande que quer dizer T igual a 0 que é onde eu gostaria de ir porque é ali que está a criticalidade do sistema mas ali não vai rolar nesse sistema que não apresenta transição de face isso é só uma demonstração de quando não funciona né eu fiz a usei a ferramenta e a ferramenta não vai me dar expoentes críticos e ela não vai me dar expoentes críticos porque eu não consigo chegar na criticalidade então eu resolvo as equações de interação e elas não me dão pontos fixos estáticos deixa eu voltar só um instantinho a esse ponto existem N hamiltonianos que vocês podem escrever com diferentes configurações de spin de fi de diferentes parâmetros em que tu aplica essa técnica da decimação tu obtém relações de recorrência tu acha os pontos fixos tu vê que eles são que tem o ponto fixo físico que é estável mas tem um segundo cuidado que vocês tem que tomar quando eu tenho um sistema não tão simples como esse em que eu tenho um K e um H só eu tenho sistemas que tem um conjunto grande de parâmetros iniciais que eu reorganizo para escrever uma funcional eu parto um conjunto grande de parâmetros e reorganizo eles para eles terem uma cara mais amena no hamiltoniano então eu reescrevo um sistema físico para cair dentro de uma teoria de campos por exemplo F2 F4 com coeficiente na frente se o meu conjunto de inicial de parâmetros é grande e eu fui lá e fiz uma ajeitada e ele virou um grupo pequeno de parâmetros que eu renormalizo acho o ponto fixo do conjunto pequeno de parâmetros eu preciso voltar depois de achar o ponto fixo para o conjunto inicial para ver se esse ponto fixo que é uma combinação de parâmetros não vai para uma região não física para o conjunto inicial isso também acontece eu acho todo faço todo o ferramental chego lá no final e eu vou achar um 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 valor né de 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 parâmetros que é não físico como se aqui eu fosse achar o ponto fixo ele fosse imaginário não é físico eu não posso achar às vezes não é tão trivial como se imaginário é o fato do A do K por exemplo ser uma combinação de A mais B e o H também ter o A mais C mas eu acho o valor do H e do K de ponto fixo que inviabiliza o valor de A por exemplo então eu sempre tenho que voltar ao conjunto inicial para ver se aquele conjunto é físico porque se o conjunto não é físico eu também não vou ter criticalidade em sua maioria das vezes eu tenho uma transição de ordem de primeira ordem de natureza fraca então tem que ter uma atenção na aplicação deste pedaço do processo mas essa análise do modelo de Isen de uma dimensão ela é meio frustrante porque a gente termina dizendo não vou ter ponto crítico porque eu não consigo nem ver criticalidade então agora vamos pensar tendo visto como é que eu aplico num caso específico vamos analisar como é que eu faço isso genericamente mas antes disso eu acho que é uma boa hora para dar uma paradinha porque se vocês não entenderam como é que a gente fez esse caso simples que é do modelo de Isen vai ser meio complicado eu abstrair agora para um hamiltoniano qualquer Alguém pessoal? não por enquanto aqui diz espero que está bem claro professora mas se alguém que faça um comentário com uma pergunta com vergonha levantem a mão se não tem tempo para escrever por enquanto não professora não vamos em frente a gente está cinco horas e sete mas vai dar tudo certo bem então agora o que eu vou fazer vou dizer assim agora eu peguei um italiano disculpa oi tinha uma pergunta mas a professora já contestou mas posso ler para que você também saia pode ser professora? pode então o que tinha escrito Marcelo é um problema professora não isso é o ponto o ponto fixo k igual a zero é estável porque k linha é menor de k logo o sistema de k isso porque ele é estável porque cada vez que eu iterar eu vou diminuindo então se eu iterar um monte eu vou para zero tá essa ideia eu vou iterando ele está indo para lá o outro não é tá não está indo para lá tá então essa vamos dizer assim a lógica da interação nota que os dois são soluções da equação zero zero é a solução da equação e normalmente essa solução é considerada solução trivial né e um infinito infinito também é a solução da equação então mas essa não é trivial mas essa não é estável tudo bom Felipe ah tem outra pergunta aqui se ao invés de somar se ao invés de somar metade dos espinhos eu somasse um terço eu teria o mesmo resultado em outras palavras o resultado depende de que forma eu faço a interação só o teu trabalho depende de que forma tu faz a interação entendeu o resultado tem que ser independente da forma como tu escolhes a resomação tá não não depende só que tu nota que tu vai passar por equações intermediárias que podem ser bem difíceis para tu calcular agora o fato de tu ter os pontos fixos que tu vai ter vão independer do jeito que tu soma o sistema então tu tem que escolher o jeito que faz a tua vida mais fácil tá e as técnicas não são essas técnicas que eu mostrei aqui aqui eu mostrei um jeito meio tem técnicas específicas para fazer essa soma esse tipo de soma dependendo do sistema tá tem já um todo um ferramental vamos dizer desenvolvido para a gente fazer a soma de um jeito eficiente genérico dependendo do tipo de Hamiltoniano que eu estou trabalhando tá mas não pode depender a escolha essa escolha tem que ser independente para encontrar o ponto fixo ok Marcos dá um filtro para ali mas até agora você era mais de um são 5 horas e 10 então não sei como você está mas não me tensiona não me tensiona aí eu eu fico muito rapidinha tá então agora nós vamos falar de um Hamiltoniano genérico por isso eu vou chamar de psi que pode ser diferentes combinações de sigmas com coeficientes diferentes de sigma então agora e pode nem ser isso pode ser eu posso até pensar num espaço contínuo pode valer para qualquer coisa tá então mas é só para pensar eu tenho agora eu vou carregar em variáveis psi que são funções da minha variável inicial tá seja essa sigma se eu pensasse numa teoria de campos eu podia pensar que essa psi é um funcional de x tá de fi 1 fi 2 x 3 x 4 que eu vou escolher o funcional dependendo da simetria do sistema que eu tiver escolhendo agora eu vou chamar de cá todos esses parâmetros que eu vou ter no meu sistema e a ideia é sempre fazer essa soma partir do sistema completo né e fazer essa soma dos graus de liberdade gerando um novo Hamiltoniano que tem a mesma cara sempre isso é importante retornar com a mesma forma funcional do meu Hamiltoniano original tá fazendo e relacionando esse cá novo com através dessa transformação em que eu diminuo os graus de liberdade do sistema com os parâmetros anteriores do sistema nota que agora eu não tô falando de campo não tô falando de jota os parâmetros que meu sistema tem tá então eu vou ter que fazer essa redução de graus de liberdade reescrever os parâmetros como uma combinação então vocês imaginam que quanto mais complexo o sistema maior o número de equações que eu vou ter que resolver porque aí eu vou ter um K alfa um K1 K2 K3 K4 até N e eu vou ter N linhas equações tá e eu vou ter esses R relacionando essas equações tá K1 linha com K1 K2 K3 K2 linhas K3 mas vocês notam que isso faz todo o sentido do mundo porque se eu tenho um sistema que depende de um monte de parâmetros lembrem lá naquela energia livre onde eu fui simplinha simplinha tinha T e tinha H mas se eu agora tiver um sistema mais complicado ela ainda vai ser uma função homogênea generalizada mas de um número mais sofisticado de parâmetros então eu preciso ter também um número mais sofisticado de equações e de caminhos o que que eu vou fazer eu vou fazer essa redução dos graus de liberdade tá significa que minha função de partição nova é o traço sobre variáveis I que eu tô chamando em maiúsculo igual ao traço que é soma sobre todas as configurações da minha sigma I isso eu tenho que manter tá e ao manter isso e ressomar eu naturalmente tenho essas equações que eu tô chamando de K-alfa-linha tá então eu tenho que reduzir os graus manter a forma da energia livre e manter a função de partição intacta isso vale se eu tiver com um ensamble canônico ou se eu tiver num ensamble grande canônico eu tenho que manter a forma funcional do que vai virar energia livre do sistema intacta neste meu sistema isso significa quando eu faço esse essa transformação que se lá no começo a minha a minha função de partição era uma funcional E na N F de K a nova forma vai estar reescalada com esse parâmetro que eu faço que a gente chama de decimação tá ali por exemplo a gente escolheu um meio que era o parâmetro que eu ia reduzindo o sistema a cada caminhada mas eu posso ter um outro jeito que aqui eu vou chamar de B 1 sobre B então eu parti de uma certa estrutura tá eu reduzi essa estrutura e eu vou reduzir ela em 1 sobre B e por isso que a nova energia livre ela tem que vir reescalada com esse B na D D porque eu tô pensando num espaço D-dimensional mas vai ser 3 vai ser 2 num mundo real e pode ser até número facionário se eu quiser sonhar e fazer coisas num mundo facional então eu saio da energia livre eu reduzo os graus de liberdade isso significa que a nova função porque lembrem a energia livre é uma ela é uma funcional que é extensiva então ela tem que ir com N como eu escrevo energia livre Fzinha por grau de liberdade eu tenho que ter esse N na frente como eu tenho no traço de E na data que é igual a E na NF então agora eu vou ter N dividido por B sobre D porque eu reduzi esses meus graus de liberdade isso isso já me dá uma relação entre a energia livre anterior e a nova funcional esse primeiro termo aqui é aquele termo constante que eu gero porque quando eu mantenho a forma funcional sempre aparece um entulho que não depende mais do sigma e que a gente joga como um termo constante no meu sistema que não muda a forma dela porque a energia livre é menos de uma constante está tudo ok agora nós vamos pensar nesse fluxo agora eu monto isso eu escrevo as minhas relações de recorrência e as relações de recorrência vão gerar um fluxo da solução dessas equações que vocês estão vendo que se eu tiver um monte de parâmetro vai ser uma coisa computada e que vão definir o fluxo entre os pontos fixos que vão aparecer neste problema eu não vou resolver agora nenhum problema específico então nós estamos tratando de um caso genérico então nesse caso genérico eu vou encontrar alguns pontos fixos e aqui eu vou desenhar num espaço bidimensional porque é muito complicado desenhar num espaço N, D, dimensional com um monte de parâmetro K1, Km então eu vou fazer K1, K2 o que está por trás dessa lógica de eu ter as relações de recorrência que me geram um ponto fixo significa que eu vou ter famílias de sistemas em que ao navegar pelos parâmetros possíveis do sistema todos esses sistemas convergem para as mesmas soluções de ponto fixo vocês percebem isso? vocês percebem que os K's definem um monte de sistemas ele define um monte de sistemas o que eu estou dizendo é que nesse universo diferentes K's que são diferentes sistemas vão convergir mas sistemas que possuem a mesma natureza de Hamiltoniano a mesma cara eu posso expressar com a mesma cara de Hamiltoniano todos eles vão ter os mesmos pontos fixos eles vão compartilhar a solução das equações de recorrência e ao compartilhar a solução das relações de recorrência eles vão ter um comportamento parecido então eu acho esses pontos fixos eu acho o fluxo entre eles o fluxo vem de eu acompanhar a solução então eu tenho que achar os K1 linha igual a K1 ou K1 200 linha igual a K1 quando eu tiver a relação de recorrência final eu acho essas soluções e eu acho como elas fluem ou seja eu tenho que calcular também a estabilidade das soluções eu acho os pontos fixos e acho a estabilidade que vem de tomar a próxima derivada dessas relações de recorrência para achar o fluxo deste sistema o que que a gente aprende com essas linhas que são as linhas que vão levar de uma certa situação para um outro conjunto de situação do sistema eu vou ter esse caminho que vai sair dessa solução de o fluxo dessa solução do T infinito até a solução de baixa temperatura como vocês veem essa linha sólida que é uma linha de fluxo que sai de um ponto crítico de um ponto fixo para o outro ponto fixo que esse aqui que é um ponto fixo que não é o de T de altíssima temperatura de baixa temperatura é o que vai ter uma certa temperatura também não é temperatura infinita é uma certa temperatura e essa linha vai me conduzir até esse ponto fixo que é onde eu vou expressar a criticalidade eu vou ter esse conjunto de parâmetros e nas soluções nesse caminho do fluxo eu consigo achar o valor que eles têm na criticalidade nesse caso específico eu vejo que uma solução a solução em que o sistema não sai dessa solução que é o ponto crítico é essa linha pontilhada aqui ela define a criticalidade e as linhas de fluxo ao atravessarem essa linha em que eu intero o sistema e ele em todos os seus parâmetros não saem do lugar representam como é que eu passo de uma situação de ter baixo para ter alto e aí eu tenho as minhas regiões do meu sistema tanto que vocês veem que eu vou para fora eu venho pela minha minha região de parâmetros críticos e elas vão se afastando desse ponto crítico do sistema que é o que eu quero calcular para poder depois através das flutuações ter a diagonalização dessa matriz que relaciona os K' com os K' e com isso eu consegui achar o valor onde eu vou estar calculando os diferentes expoentes lâmpadas do sistema que definem como é que eu estou saindo desse ponto fixo do sistema que define que eu tenho uma região crítica e que aqui eu tenho para baixas temperaturas e que para o outro lado eu vou ter altas temperaturas voltando essa figurinha vocês observam que essa linha que eu desenhei aqui de pontos críticos ela significa que eu tenho todo um conjunto de parâmetros que vão ter valores críticos de temperatura crítica e de temperatura ou de outros campos críticos são diferentes porque isso nos diferentes sistemas físicos serão diferentes mas todos esses sistemas vão fluir para o mesmo ponto fixo e é nesse ponto fixo que a interação vai me dar que eu vou definir os expoentes críticos então essa linha não é universal ela não é universal porque ela define pontos críticos de sistemas diferentes mas o fluxo dela para o ponto crítico me dá um comportamento universal que está relacionado com o comportamento dos expoentes críticos como é que a gente faz essa então assim eu tenho as equações aqui eu vou mostrar só um sistema de dois tipos de acoplamento K2 mas como é que a gente faz essa conta e aqui eu vou mostrar um jeito simplinho obviamente eu tenho as vezes mais parâmetros eu não vou dizer quem são esses R1 e R2 que é a maneira como a gente passou da decimação que é somar os graus de liberdade até ter essas equações então eu tenho as equações que relacionam os dois conjuntos de parâmetros antes e depois e eu vou dizer eu vou procurar a solução em que os K' são iguais aos K's então aqui em vez de escrever K' eu escrevo K' porque eu estou procurando a solução que eles são iguais então eu procuro esta primeiro eu procuro esta solução e eu chamo isso aqui disso aqui é uma estrelinha não é uma bolinha estrelinha porque é a maneira como eu defino qual é o ponto crítico de K1 e K2 ou seja esses quando eu acho a solução K1 e K2 eu acho esse ponto aqui talvez um outro ponto aqui que é instável mas eu acho esse ponto aqui e vou sempre achar uma solução zero e zero ou zero infinito algum tipo de solução assim trivial e acho esse ponto aqui então esse ponto vai ser solução desse conjunto de equações a próxima coisa que eu faço é perguntar como é que eu chego lá como é que eu estou chegando nesse ponto para olhar como é que eu estou chegando nesse ponto eu faço uma flutuação em torno desse ponto crítico então eu vou reescrever agora as minhas equações K1 linha K2 linha em torno do ponto fixo então eu vou ter o ponto fixo K1 o ponto fixo K2 da equação do K2 e vou ter esse conjunto de flutuações as flutuações de primeira ordem elas vão me dizer o que está acontecendo assim bem pertinho ou seja elas vão me dar o que está acontecendo aqui nessa região pertinho do ponto fixo e eu posso se eu tiver vocês percebem que se eu fizer isso aqui com K2 linha eu vou ter uma equação que vai ser K2 ponto fixo delta K1 DR2 DR1 vou ter um delta K2 DR2 DK2 ou seja eu termino com uma forma matricial desse sistema aonde os M's 1 M 1 2 M2 1 M2 2 que são essas matrizes que relacionam o sistema ou seja que relacionam a flutuação na renormalização que é o delta K1 linha com a flutuação no K1 é isso que vai me dizer como é que eu estou me aproximando daquela região que agora ela passa a ser um caminho único para todas essas classes de sistemas que estão na criticalidade dado a gente ter feito essa decimação para o sistema se eu tenho essa matriz eu posso pensar que essa matriz vai ter alto valores e vai ter alto vetores tá e eu vou então representar dado que eu tenho esse conjunto de equações dado que eu tenho essa matriz eu vou agora representar essa matriz não mais em K1 e K2 mas eu vou procurar o conjunto de alto valores e de alto vetores que diagonalizam essa matriz tá que é o próximo passo que eu vou fazer e eu com isso eu vou transitar né desse meu conjunto que eu tinha antes de coeficientes do M1 para os deltas para os fis que são os alto valores dessa matriz e eu vou perceber no fazer essa escrita que eu posso também reescrever essa essa reescala em função da decimação que eu fiz lá atrás porque obviamente a cara que essa matriz vai ter tem a ver com o processo de decimação que eu fiz que nada mais é que é uma mudança de escala então aí eu consigo relacionar as minhas novas variáveis aqui já escritas em função dos em função dos alto vetores fi nesse processo de diagonalização da minha matriz como também como função de um lambda diagonal que eu vou reescrever em função do meu parâmetro de reestalo porque que eu faço isso porque eu sei que no fundo se a energia livre é aquela função homogênea generalizada todo o processo que eu estou fazendo de sair do sistema específico para algum comportamento geral que acontece na criticalidade ele tem que estar governado por aquele scaling que eu propus lá no começo que vinha com aquele parâmetro lambda que tem a ver com a forma como eu reescalo o sistema e aí eu consigo diagonalizando essa matriz obtendo os altos valores dela obter a forma de escala desses parâmetros K1 K2 quando eu faço dentro da energia livre aquela reescala que eu chamava L ou lambda na H na A E então esses alto valores que eu estou chamando aqui de lambda alfa eles provém da diagonalização e eles são aqueles alto valores que aparecem na reescala da função homogênea generalizada não mais como uma coisa genérica mas como um valor que eu consigo calcular tá e aí eu calculo lambda com lambda eu reescalo ele com B e aí eu passo até aqueles coeficientes das minhas reescalas dentro da energia livre tá aqui é só reafirmando isso então que os us são projeções né a partir do ponto fixo que eu calculei nesse espaço em que eu consigo diagonalizar que é o FI e eu chamo esses us que são combinações us nada mais são algumas combinações né desse 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 minha da minha da minha matriz dos elementos da matriz M de maneira que eu consiga fazer a diagonalização que definem num espaço adequado como é que eu saio desses pontos críticos dos pontos fixos e também definem o meu expoente vão definir os expoentes críticos específicos quando eu souber qual é o conjunto de parâmetros que eu tô tratando aqui eu tô fazendo uma coisa genérica né normalmente um dos dos meus autovetores vai ter que ser negativo pra poder ter esse caminho nota que eu vou ter caminhos o que que eu tô fazendo aqui eu tô dizendo assim eu tô aqui nesta região perto do ponto fixo tá e eu vou olhar num espaço os diferentes caminhos que tão chegando aqui perto do ponto crítico o ponto fixo e quero associar isso com a minha linha de criticalidade vocês veem que eu vou ter sempre nessa solução uma solução que joga pra fora tá que é essa solução aqui e uma solução que me traz pra esse ponto fixo que vai ser a solução que vai me trazer os expoentes críticos pro sistema então significa que eu vou ter conjuntos de de y alfas que são os que me trazem e os que me removem que uns que vem pela linha crítica e portanto é o caminho crítico e os outros que me jogam pra fora nesse processo de diagonalização tá a gente a gente pode olhar agora a nossa energia livre e perceber que o que a gente tá fazendo aqui é saindo desse conjunto K indo pra um outro conjunto mais adequado de parâmetros assim era como se lá no começo eu tivesse temperatura e campo e no novo conjunto de valores eu passasse pra T-TC percebem eu vou pra um outro conjunto que eu consiga diagonalizar em que eu encontro um certo eu consigo reescalar com esse parâmetro B eu tô fazendo aqui scaling de novo eu tenho esse B que é quem faz a reescala o B na Y1 que é como eu reescalo o parâmetro Y1 e o U2 eu saí dos K e K linhas fui pra uma coisa que vai ser T-TC e H por exemplo ou T-TC e P-PC um conjunto de variáveis intensivas mais adequadas e por exemplo num sistema físico em que a temperatura seja a variável que eu tô interessada em chegar perto da criticalidade o 1 vai ser T-TC o 2 pode ser campo externo pode ser uma outra variável dependendo do sistema físico específico que eu tiver estudando então naturalmente no construir as relações de recorrência ela vai te levar mesmo partindo de T e P ou de J e H vai te levar pra os campos scaling fields que são os adequados pra tu obteres os expoentes críticos específicos do sistema que é que eu tô representando com T e U2 a partir daí quando tu faz essa flutuação e se tu dá conta que a diagonalização dessa matriz me leva a autovetores que eu consigo reescrever em função da reescala do sistema eu imediatamente consigo associar né a esses campos de escala com a escala em temperatura e nessa outra variável que eu tô chamando de U2 só que agora diferentemente da TV de scaling eu calculei os lâmpadas eu sei quem é Y e eu sei como calcular cada um dos Y e com isso eu sei calcular os expoentes críticos pelo menos em princípio porque a gente precisa operacionalizar escrever as regulações de recorrência tudo passa pela tarefa a mais complexa que é escrever esse conjunto aqui de equações as equações de recorrência conseguindo depois ver as equações de recorrência diagonalizar se eu tiver não tiver 200 mil um hamiltoniano com muitos parâmetros não é exatamente muito difícil achar os altos valores também não é muito difícil portanto talvez a tarefa mais e assim muito se eu tiver alto se eu tiver uma hamiltoniano inicial com mais parâmetros do que necessários para estudar a fiscalidade isso vai aparecer porque vão aparecer scaling quando eu faço esse trabalho onde é que estão os scaling acho que estava aqui quando eu faço o trabalho da diagonalização vão aparecer um monte de parâmetros que é irrelevante que tem lambdas que vão para longe do ponto fixo e que portanto são scaling fios que não são relevantes para aquele problema mesmo que eu comece com um monte de parâmetros no começo do problema eu posso ter uma redução para o número de parâmetros que me interessam para aquele problema específico ele também faz isso através de qual tipo de solução que tu tens quando tu vais calcular essas as relações de recorrência do sistema para finalmente conseguir a partir do lambda ter os y a partir dos y tu consegue obter exatamente qual é qual é a escala que o sistema tem eu posso aí então relacionar as mesmas coisas que eu tinha eu vou ter que esse d sobre y1 que eu obtive lá nas relações de recorrência ele vai ser o 2 menos alvo e assim eu posso relacionar as mesmas coisas que a gente tinha feito no scaling eu posso agora fazer só que agora eu sei quem é y1 essa que é a jogadinha vamos dizer interessante e eu posso ter campos que na temperatura crítica vão para zero por exemplo esse y2 dependendo do valor que o y2 tem naquele desenho específico que eu estava mostrando para vocês não era relevante porque ele só dava o caminho que ia para fora do ponto fixo esse é um campo irrelevante então o único campo que me importa nesse problema específico vai ser o y1 que me leva na temperatura e assim vou ter outros campos que podem ou não ser relevantes para olhar a região de criticalidade então no Hamiltoniano geral a estratégia vai ser escrever as relações de recorrência fazer os deltas com a matriz diagonalizar a matriz achando os altos vetores e altos valores e relacionar isso com a energia livre identificando a partir dos landas identificando os y e com os y identificando os diferentes expoentes que vão aparecer dentro da minha energia livre original aqui mais faz a mesma explicação do processo que pega os K's vai dos K's por escalinhas redimensionalizando dedimensionalmente e calculando a partir das minhas equações que relacionam os K's anteriores com os novos K's para poder fazer esse K's eu pretendia mostrar um exemplo de uso mas infelizmente não teremos tempo para isso porque eu ainda pretendo falar um pouquinho com vocês sobre Monte Carlo mas pelo menos essa visão geral do que é a grupo de renormalização eu queria deixar aberta a perguntas eu vi que tinha alguém levantando a mão durante a fala é sim Víctor você pode falar Víctor tudo bem bom é sim você ah não 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 é Víctor Chul é Víctor Oliveira levantou a mão mas se você Víctor é Chul tem uma pergunta você está habilitado para falar pode ser ok não professora teoria ninguém me pergunta então ou ninguém entendeu nada tá que me preocupa tá mas vou vou assim pelo menos se vocês estão muito assustados parece uma coisa muito genérica eu sugiro fortemente que vocês olhem esse livro do Klitsch equilíbrio em statistical physics ou um e se vocês não acharem mandem um e-mail que eu dou um jeito pra vocês acharem tá ou tem umas notas do Fischer que também são muito muito boas que mostram isso pra casos específicos de sistemas tá mas basicamente é reduzir o Hamiltoniano reescrever o Hamiltoniano achar condições que eu eu itero as equações até elas ficarem exatamente no mesmo lugar achar os pontos fixos e o caminho que leva os pontos fixos procurando um caminho que vá pra ele e eliminando os caminhos que saem dele e tudo que vai a Roma vai me gerar expoentes críticos que eu posso calcular isso parece fácil mas isso é bem chatinho de calcular na hora que você tem que calcular alguma coisa mas vão fingir que é bem fácil assim mas pelo menos faz sentido as ideias de scaling com eu fazer essa estratégia que sai de um conjunto de parâmetros que tem bilhões de sistemas mas que entre eles tem simetria semelhante porque podem ser escritos por um Hamiltoniano muito simetricamente semelhante e por isso levam ao mesmo no ponto fixo queria terminar esse curso falando muito rapidamente sei que algum de vocês trabalham com coisas bem sofisticadas de Monte Carlo com um pouquinho das ideias de Monte Carlo por quê? porque simulação é também uma estratégia pra fazer cálculos de sistemas físicos sejam eles gás, líquido, sólido etc populações simulação serve um pouco pra fazer qualquer coisa que tiver vontade de fazer porque é uma espécie de videogame da vida o método Monte Carlo ele tem em si uma componente muito forte mecânica estatística e por isso ele é bem interessante pra gente entender o que está acontecendo no sistema uma outra técnica de simulação que é a dinâmica molecular ela é basicamente resolver as equações de Newton e com isso tu vê onde é que as partículas estão andando mas ela tem uma componente estatística muito mais leve vamos dizer do que o Monte Carlo então o Monte Carlo tem uma pegada interessante e então qual é o objetivo da gente fazer esse cálculo é todo o objetivo que a gente teve durante todo esse curso que é tentar calcular alguma coisa que seja possível de ser calculada num sistema em que eu tenho um monte de partidas tá então eu posso estar querendo calcular uma probabilidade como eu estou representando aí pi de um certo estado de energia e ou posso estar querendo calcular a função de partição porque isso é tão difícil isso é difícil como a gente viu até agora que significa somar configurações de um número que vai tender a infinito então isso é uma tarefa difícil porque eu vou ter que fazer muita conta para esse sistema tender ao infinito então a pergunta que a gente se faz no método Monte Carlo é como gerar as configurações de um conjunto mínimo de configurações já que eu não vou conseguir gerar todas e como é que eu vou garantir que elas sejam representativas do sistema então essa é a tarefa eu não vou calcular tudo mas eu vou calcular de um jeito meio esperto vamos dizer assim que garanta que eu tenha um conjunto mínimo que me permita fazer alguma conta de média e eu não ficar com muito drama de consciência se eu pensar no sistema super simples que é isso que a gente tinha dos espinhos e eu tiver N só para pensar nas configurações eles vão mandar ordem de 2 na N é impossível da gente pegar isso aleatoriamente depois aleatoriamente tem umas coisas assim a gente pode a probabilidade de um sistema não crítico estar com todo mundo para cima ou eu pensar de todas as partículas do gás dessa sala está lá no cantinho da sala ela é muito baixa e se eu começar a pegar aleatoriamente essa condição vai aparecer e ela é uma condição que não devia ser muito importante na hora que eu estou escolhendo as coisas mais importantes para ficar pelo menos com as configurações mais representativas do sistema então nós vamos começar pensando o seguinte eu tenho um estado J como é que eu chego nesse estado J eu tenho que sair de algum lugar então eu saio do estado I e conto para chegar no J todas as probabilidades de eu passar do I para o J e se eu quiser a probabilidade de eu estar no J eu tenho que contar a probabilidade de todos os I passarem para o J isso também não é pouco mas é um comecinho da gente pensar se eu puder calcular essa transição essa probabilidade de transição e transicionar todo mundo para todas as possibilidades de todo mundo para mim eu tenho essa probabilidade de eu estar nesse estado J vão ter questões que não vai ser possível chegar nesse J mas aqui eu vou ter todas essas probabilidades e essa probabilidade de transição se eu tiver já um número grande de partículas ela escala com um número muito grande se eu começo a ter um número muito grande de partículas porque eu tenho essa soma muito grande só para vocês terem uma ideia eu vou pegar um sistema bem pequeno e eu estou querendo calcular a probabilidade de eu estar no estado J a partir do estado I para essa pessoinha aí nas diferentes salas então vocês veem essa situação simplinha com vamos dizer o vínculo de que a soma tem que ser 1 não vai ter a probabilidade de ficar ele tem uma probabilidade de transicionar ele vai ter que ter uma soma 1 quando eu somar sobre todos os J para um determinado I ou vice-versa então essa é uma definição que a gente vai começar a pensar agora eu vou pensar nisso não mais em transicionar da sala todas as probabilidades de eu chegar na sala 4 por diferentes caminhos na verdade só tem um caminho que é vindo da sala 3 mas eu tenho outras probabilidades de chegar na 1 desde a 3 desde as 2 então assim eu tenho algumas probabilidades possíveis e tenho as probabilidades que são impossíveis dessa transição de um estado para outro estado então para resolver esse problema eu uso a matriz de transição e uso o fato que a soma das probabilidades de um dado estado I somado sobre todos os estados vai ter que dar e que a probabilidade de eu chegar ao quarto J ela tem que ser a soma das probabilidades de eu estar no I passar para o J dada a probabilidade de eu estar no I esses são os elementos interessantes quando eu penso num sistema estatístico a probabilidade de eu estar num estado de energia EI ela é dada pelo peso de Boltzmann normalizado ou seja E na menos beta EI sobre Z então nós podemos pensar em construir essa caminhada através dos estados de maneira que eu leve em conta este este peso de Boltzmann que me diz qual é a probabilidade de eu estar naquele o sistema estar naquele determinado estado I por exemplo se eu pensar agora qual é a probabilidade de eu chegar num estado final qualquer estado final a partir de um estado inicial eu posso pensar que isso significa eu partir daquele estado inicial e ir passando por estados intermediários ou tentativas intermediárias de transição somadas sobre todas essas tentativas de transição eu poderia me perguntar aqui nesse caso do quarto qual era a probabilidade de eu chegar aqui sem os vínculos eu poderia começar com a probabilidade de eu vir daqui pra cá e depois de cá pra cá e a outra probabilidade de vir daqui pra cá pra cá pra cá somando todas essas probabilidades quando eu quiser fazer algo cumulativo desde um estado inicial até um outro estado final que seja o produto dessas probabilidades então dado isso dado que eu entendo que eu tenho essas probabilidades intermediárias eu posso pensar que o meu estado final do sistema ele pode ser pensado como eu tomar essa probabilidade de estado final inicial depois de tomar N tentativas ou N possibilidades de caminho e pensar que eu vou ter essa configuração final do sistema fazendo esses testes que nada mais são que esse produto de probabilidades intermediárias do sistema esse esse objetivo de calcular probabilidade de um estado MJ num sistema em que eu tenho esse peso de Boltzmann ele pode ser obtido ele é obtido se eu fizer dentro essa ideia vamos dizer geral que eu tenho que fazer esse cálculo da probabilidade essa tentativa de usar o peso do Boltzmann é um caminho específico que é chamado de algoritmo de metrópoles existem outros algoritmos em que eu vou calibrar essa probabilidade de transição de um estado final M a partir de um estado final J estabelecendo o que que variou na energia para dar um exemplo eu tenho lá um spin que está para cima em uma determinada região da minha linha de spins e eu ponho como um outro estado ele virar para baixo e pergunto qual é a diferença de energia nesse sistema dessa modificação de partir de um estado inicial que ele está para cima para um estado final que ele está para baixo e defino essas duas essa razão de probabilidade de estado M e J como essa exponencial dessa diferença de energia dada obviamente que quando eu somo todas as probabilidades isso aí tem que dar com isso eu consigo estabelecer e garantindo o balanço detalhado que quer dizer o balanço detalhado que a probabilidade de M para J tem que ser sobre J para M tem que ser proporcional a essa probabilidade razão do estado J para o estado M que é igual a esse E na menos beta E J menos M ou seja é só trocar o sinal daqui para cá é com o sinal daqui para cá é com outro sinal que significa que a probabilidade de eu estar no estado M significa de eu estar no estado M e transicionar para J somar sobre todo J ou eu estar no J transicionar de J para M e eu somar sobre todo J ou seja é um estado estacionário com o uso com a estratégia eu tomo por exemplo um sítio um local um espaço aleatório eu proponho uma modificação pode ser uma modificação de spin local pode ser uma modificação de mover uma partícula de um local para outro local alguma coisa que altere a energia do sistema e aceito essa modificação se isso diminui a energia do sistema ou se não diminuir a energia do sistema com essa probabilidade que tem a ver com a variação da energia do sistema e vou repetindo esse procedimento até eu ter um estado final do sistema até o sistema convergir para uma certa configuração do sistema a partir dessa configuração de final eu posso ir calculando quantidades termodinâmicas utilizando o que a gente aprendeu lá de mecânica estatística ou seja eu posso relacionar o calor específico do sistema com a flutuação da energia porque a energia é um parâmetro que eu vou acumulando nesse sistema eu sei qual é a energia do sistema ou fazendo pequenas flutuações sobre essa energia do sistema eu posso também calcular quantidades no ensemble NPT eu posso dizer que agora a minha energia do sistema não está no ensemble NPT mas está no NPT e posso calcular coisas como a flutuação de volume no sistema agora eu estou pensando mais em espismos um sistema que varia o volume do sistema e com isso calcular a compressibilidade do sistema finalmente eu posso ir trabalhar com o sistema no grande canônico e olhar a flutuação no número de partículas que vai estar associada ao cálculo da compressibilidade no sistema nesse caso eu nunca vou estar trabalhando escrever é mais difícil eu posso fazer isso integrando meus graus de verdade escrever energia livre mas é muito mais fácil eu trabalhar com quantidades que eu consigo continuamente medir à medida que eu vou alterar o meu sistema que é o número de partículas quando eu tenho um sistema grande canônico a energia ou o volume quando eu tiver trabalhando no ensemble das pessoas professora desculpa te interromper faltam cinco minutos mas eu posso estender para isso porque fui interrompida e dei um tem uma quinta agora no final eu termino esse curso e fico aberta para perguntas desculpem ter corrido tanto mas eu queria pelo menos terminar as transparências que eu tinha deixado acessíveis para vocês olha Marcelo se você quer pode falar Marcelo Oi estão vindo sim sim tá oi professor eu vou abrir aqui senão vou errar minhas próprias perguntas na verdade eu perguntei se o principal aplicação do uso dos grupos de renormalização ele é o cálculo dos expoentes críticos ou se tem mais coisas que que podem ser exploradas usando essa técnica nessa método de cálculo ou se eu não entendi sim o expoente é uma coisa que te permite calcular que era uma coisa que as outras técnicas ou davam números multigenélicos consegue calcular obviamente com alguma aproximação nas contas que tu vai fazendo ao longo do caminho mas são aproximações muito boas tá então tu consegue calcular expoentes com que não são aqueles de campo médio eles vão ser diferentes para diferentes sistemas que tem diferentes simetrias uma coisa bem interessante é que tu começa a olhar sistemas que tem uma cara completamente diferente mas que tu consegue escrever com Hamiltonianos parecidos e com isso tu te dá porque se o Hamiltoniano é parecido vai te levar na sua forma vai te levar aos pontos fixos iguais e esses sistemas que antes a gente não entendia o porquê vão ter os mesmos pontos fixos porque eles vão ter a simetria compartilhada na forma do Hamiltoniano mas tem outras coisas interessantes esses sistemas eu posso fazer um cálculo de campo médio deixa eu dar um exemplo específico existem copolímeros de bloco o que é copolímeros de bloco é uma coisa assim que é AB é um polímero que metade A e outra metade B e as pessoas fazem coisas pro A gostar do A mas detestar o B mas eles estão colados ali então eles se odeiam mas estão colados e aí quando tu põe uma misturinha eles formam tripas assim A B e tem um monte de transição para diferentes conformações e a transição do sistema desordenado a alta temperatura para o sistema ordenado de alguma forma quando faz conta de campo médio ela te dá como se fosse uma coisa crítica uma linha crítica mas quando vai lá e pega o sistema mapeia no Hamiltoniano resolve o Hamiltoniano o que tu termina descobrindo é que é a solução vai para um ponto fixo que é estável mas que quando volta para os parâmetros originais dos polímeros é impossível então tu descobre não não tem criticalidade ali mas tu vê uma transição ah então essa é uma transição de primeira hora então tu descobre algo que o campo médio não te dava porque ele te dá crítico mas a gente tem flutuações que induzem a transição ser de primeira hora que às vezes é muito difícil de ver no experimento porque são transições que são fracamente de primeira hora a diferença em densidade ou no parâmetro de ordem é muito pequena e tu dificilmente vê no experimento então ele também te ajuda a identificar se o sistema é crítico mesmo ou se é mais ou menos dentro do se não é crítico o que está acontecendo ali ele também te ajuda a identificar isso muito obrigado respondeu-me outra pergunta já eu acho eu vou aproveitar que eu estou o microfone ligado e também uma dúvida que eu tenho é esse método ele aplicava em situações em que eu tenho claro mecânica estatística fora do equilíbrio é outra coisa é uma teoria específica mas ele tem aplicabilidade em sistemas fora do equilíbrio ou ele se restringe ou tem algum equivalente e muito obrigado pelas aulas você tem que pensar que tem que escrever uma energia livre eu vou dizer assim fora do equilíbrio as pessoas fazem o que bem entendem você é muito fora do equilíbrio loucura total você é meio fora do equilíbrio sim eu quero entender uma fase metastável aí as pessoas tomam liberdades tá entende uma liberdade por exemplo supõe-se que a água tem um segundo ponto crítico que não é estável é metastável então as pessoas tendem a dar uma puxadinha assim na energia livre e dizer bem ela energia livre está com a convexidade certa só tem outro mínimo que é mais mínimo então enquanto eu ficar em volta disso aqui assim pequenininho eu posso aplicar técnicas de equilíbrio então se eu estiver muito restrita a uma situação metastável não jogar muita flutuação na coisa eu até posso estender né essa corda e utilizar ela um pouquinho além do que deveria entendi muito obrigado professora foi um excelente curso parabéns obrigada Marcelo o pessoal está dizendo o mesmo também adoraram o curso excelente curso obrigado por todos professora ficou uma pergunta Arthur só que eu vou dar tempo a fechar porque aqui já me estão pressionando para fechar a sala então muito obrigado uma vez mais professora desculpa interrupção no momento não sei mas aí o pessoal estava pressionando o pessoal adorou aqui bom obrigada uma vez mais obrigada e estão as transparências lá e qualquer coisa vocês vão ter mais tarde as gravações para rever e aí tem as referências se tiveram dúvida em alguma referência me escrevam que eu mando detalhes de onde aquilo ali saiu tá bom tá bom e sexto sexto até mais um prazer obrigada pessoal obrigada por tudo tá tchau então tchau tchau